Caneta Azul, Azul Caneta Azul Caneta, ela tá no paredão, tá mexendo a rabeta Ela tá no paredão, tá mexendo a rabeta Ai, 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 ai Mete a rabeta, ai, 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 ai Mete a rabeta, joga baixinho, joga baixinho Quem sabe canta Caneta Azul, Caneta Azul Caneta Azul, de novo Caneta Azul, ela tá no paredão, tá mexendo a rabeta Ai, 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 mexendo a rabeta Ai, 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 mexendo a rabeta Ai, 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 mexendo a rabeta Vai, vai E toca a caneta, 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 caneta no rabetão Vai Dandara, vai Dandara, toma meu amor, toma pra você, toma, toma Caneta Azul, Azul Caneta, Caneta Azul, Azul Caneta, Caneta Azul, Azul Caneta Azul, Azul Caneta Ai, 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 com a rabeta não vai, vai Ai, 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 ai Joga baixinho, picatinho, joga baixinho Essa música viralizou na internet, não foi? É sua, meu amor Devolva a caneta do rapaz, tava com você Quem sabe canta bem alto aí Diz que essa música tá mais estourada que a de Michael Jackson É, como é que é? Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul Está com venta com voz, escrevendo na minha letra Vai, viga, azul caneta Caneta azul, azul caneta Leomidion está tocando, sentando na casa Leomidion está... Vai, viga, azul caneta Tá com a raba e tá com força, tá caneta na farina Vai, 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 tá com a raba no chão Vai, 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 tá com a raba no chão Vai, vai, vai Vai, 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 vai schwer, é, vai, 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 vai vai Conceita Tchau, tchau